Acho que cabe a gente tentar entender aqui um pouco o que está por trás desta campanha, tanto do Bahia quanto do Atlético Paranaense, porque chama a atenção de fato, né, Félio? Celso, pelo que tem acontecido no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro, nos últimos anos, sempre que um líder não for o Palmeiras, não for o Flamengo, ou não for, por exemplo, um time de investimento muito pesado, como esse ano é o Atlético Mineiro, que é apontado como terceira força desse campeonato... E como foi em 2021, no ano, que quebrou esse ciclo. Exatamente. Vai sempre chamar a atenção, tá? O Botafogo, de 2023, chamou a atenção, até porque veio de um campeonato carioca muito fraco. E a gente viu o que aconteceu em 2023. O Botafogo surpreendeu no início, consolidou uma liderança nunca antes vista, e aí, não sou eu que vou explicar aqui, muitos já tentaram explicar o que aconteceu com o Botafogo ano passado. A quantidade de tragédias ali, da perspectiva do Botafogo, da tragédia futebolística, né? Isso. Eu diria que o Bahia e o Atlético Paranaense, nesse momento, eles remetem um pouco ao Botafogo de 2023. Não estou dizendo que eles estão condenados ao desfecho do Botafogo, mas há uma liderança que surpreende, mas que tem explicação, tá? Primeiro, o Atlético Paranaense é um clube que nós já nos acostumamos, sobretudo a nossa geração, já se acostumou a jogar ali em cima. É um clube que, quando entra, a gente sempre coloca o Atlético Paranaense como um candidato a Libertadores, seja o G4, chega o G6, ou a 7ª, 8ª vaga estendida. O Bahia, não. O Bahia, historicamente, nunca ficou entre os 10 primeiros colocados nos pontos corridos. Mas esse Bahia que a gente construiu na nossa trajetória, que a gente viu, que a gente acompanhou, esse Bahia não existe mais. A gente está vendo um Bahia que virou uma SAF, uma SAF que é comandada pelo Grupo City, que não é qualquer SAF, né? Exatamente. A SAF, pô, tem várias formas, mas a gente está falando a SAF, a SAF do Grupo City, né? No dia da gravação desse programa, estava tendo uma liminar para devolver a SAF do Vasco, que é a compra de um ativo, ao Clube A Associação, que é o clube de uma forma geral. O Cruzeiro já foi repassado, o Cruzeiro já foi vendido. Então, assim, essa ênfase de não ser qualquer SAF não tem exagero. Talvez tenha gerado, Celso, até uma repercussão menor do que deveria. Não diria nem talvez, não. Para mim é muito claro o que aconteceu. É. Acho que nacionalmente se repercutiu muito pouco o peso da SAF do Bahia, que é uma SAF gerida pelo Grupo City, tá? Que tem um potencial de investimento incalculável. 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 Inverando infinito. Eu ia usar a palavra infinito, mas troquei aqui rapidamente por incalculável. E tem experiência no futebol de altíssimo nível, tá? Inclusive, obviamente, com o Manchester City, mas já desmembrando, já realizando trabalhos em outros países. não aconteceu em 2023, mas, no momento que o Bahia consegue evitar o rebaixamento, para 2024, o investimento veio muito pesado. Compras e aquisições caríssimas de um mercado que o Bahia nunca transitou, que nenhum clube do Nordeste nunca transitou. Um jogador como Everton Ribeiro, que era a primeira prateleira em 2023, meia do Flamengo. Claro que já não está no seu auge técnico, mas continua sendo Everton Ribeiro. 2023 para 2024 não muda. O cara estava na Copa do Mundo em dezembro de 22, já foi no final do ano, para em janeiro de 24, estar no Bahia. Basicamente, um ano de intervalo. Jogadores estrangeiros de alta performance chegando. Então, assim, a gente tem que entender quem são esse Atlético Paranaense e esse Bahia. O Atlético Paranaense, que Castro pode até detalhar melhor, o balancinho do Atlético Paranaense de quase um bilhão de reais. Foi 8,690. Foi 8,690. 900 milhões de reais. Você pode fazer várias nuances. Ah, mas teve a venda de Vitor Roque. Vai lá vender um jogador. Exatamente. Vai vender um jogador. Não é por acaso, não brotou ali. Eita, tem um aqui para vender, né? Tem uma relação lá de uma ação judicial que acabou sendo no mesmo ano que inflou bastante também esse número. Mas mesmo se você tirar, porque já tem até estudos que tentaram colocar esse orçamento do Atlético num quadro mais estável do que a gente costuma acompanhar. Meio bilhão. Exatamente. Exatamente. Tirando essas coisas que dão inchada ali. Continuou sendo muita coisa. Então, Celso, a gente tem um clube que há muito tempo se consolidou no primeiro bloco e um clube historicamente gigantesco do futebol brasileiro, mas que, de fato, na era dos pontos corridos vive uma fase muito tímida da sua história, porém, virou a página é um outro clube. Não é uma fase muito tímida, não. É a pior face do Bahia no Campeonato Brasileiro. É um momento onde o Bahia foi batendo na terceira divisão. Já existiam os pontos corridos. Os clubes estavam jogando a seriada dos pontos corridos já no modelo de 20 clubes e o Bahia estava na terceira divisão. É um período onde o Bahia nunca ficou entre os 10 e isso existe desde 2013, esse modelo. O Bahia nunca tinha passado 20 anos sem ficar entre os 10. Então, assim, não é tímido, não é muito mais do que tímido. É algo que realmente não está nem perto do que é o histórico do Bahia no Campeonato. Isso. E não é, sabe, Celso, se a gente usasse aqui o termo Bahia City, não é desvalorizando. Está claro que não é o nome oficial, os contratos foram assinados protegendo a marca, protegendo as cores, Como tem que ser? É que, por exemplo, é totalmente diferente assinar com o Bahia e com o Bragantino. O Bragantino não é SAF, foi aquisição, né? O Red Bull. Então, muitas vezes eu chamo de Red Bull. Sim. Porque o clube foi transformado, o clube é o Red Bull. O Bahia não, é o Bahia. Mas se a gente, às vezes, usa o termo Bahia City, é só para sublinhar. Que é um novo momento, uma nova história. Que ali é um clube com potencial de investimento para disputar no primeiro bloco do futebol brasileiro. Isso teve nos anos 90 com Vitória Excel. Exatamente. E a gente chama de Palmeiras Parmalat, a gente chama de Vitória Excel. Algumas coisas ficam. Coritas MSI. E aí, e aí, é. Crefisa. Palmeiras Crefisa. Palmeiras Crefisa. Então, assim, se fala menos do que devia, inclusive. Mas, o Bahia City é uma forma de mostrar o que está em curso nesse momento. Então, Celso, essa é a nossa primeira explicação de dizer que não são duas tartarugas no árvore. Tá? A gente não está aqui querendo dizer que são times que entram que vão disputar o título do campeonato brasileiro. Não é isso. Mas, são times que foram montados, os elencos foram montados, o potencial de investimento, a capacidade de mobilização, a experiência dos treinadores, tudo leva para que eles possam disputar o campeonato brasileiro naquele primeiro bloco. Tá? Não são... Talvez no Brasil, como eu falei na abertura, a gente divida, cria um bloco especial para Palmeiras, Flamengo e Atlético, né? E dentro dentro de um primeiro bloco ter essa subdivisão desses três. Mas, Bahia e Atlético Paranaense não são patamares diferentes de Cruzeiro, de Inter, de Grêmio. Joga o mesmo campeonato. De São Paulo. Então, joga o mesmo campeonato. E aí, numa sexta rodada, numa sétima, numa oitava, numa décima segunda, não é um cometa-rally que eles sejam eventuais líderes, vice-líderes, co-líderes. Isso que o Fred falou nessa parte final, eu discordo só um detalhezinho porque eu teria feito uma subdivisão. Quando ele foi colocando o bloco, o bloco ficou muito grande. Eu acho que o segundo bloco ficou muito grande. Então, eu acho que, pela regularidade, até porque a gente está falando que é um Bahia com todo esse poder econômico, mas é um poder econômico que está na sua primeira prova de fogo em relação à execução. Porque a SAF, só para dar um detalhe rápido, a SAF do Bahia, ela começou em 2023, ela foi assinada em fevereiro de 2023 e começa a ter os aportes oficiais ali em abril, maio e já teve contratações de... O Bahia gastou quase 100 milhões, 90, 100 milhões do ano passado e foi escapado o rebaixamento na última rodada. Na última rodada do drama. Esse ano, ele tem um projeto diferente que realmente é desde janeiro todo esse processo, mas ele precisa ser executado. Então, o poder econômico dele, ele chegou nesse pelotão e talvez até tenha passado em alguns, inclusive. Acho que do Cruzeiro a situação do Bahia é bem melhor. Mas em termos de nível de entrega de competitividade, ele não está perto. O São Paulo é um clube que ganhou a Copa do Brasil, que está sempre... O Atlético Paranense está sempre brigando pela Libertadores ou se classificando pela Libertadores. O Internacional é vice-campeão brasileiro, tu nem lembra que foi vice-campeão, assim, o vice foi o Inter. Então, assim, eu não acho que o Bahia está nisso, eu acho que o Bahia esse ano é o ano onde ele pode vislumbrar entrar nesse cenário. Não acho que esteja ainda, mas ele não estava nem perto de ser um candidato a fazer parte desse clubinho. O que eu quis dizer, tentei dizer, é que ele tem o recurso necessário para estar. Isso foi exatamente o ponto de vista. Ele tem o recurso necessário para estar, o recurso financeiro, o recurso estrutural e o perfil de jogadores. Em alguns setores, talvez tenha até ser melhor. O meu campo do Bahia, o time todo, eu não sei, mas o meu campo do Bahia é dos melhores do Brasil. O treinador é um treinador com bom blasto. Sim, sim. Campeão brasileiro. Claro que foi o campeão brasileiro do recorte ali que foi mesmo. Jogou uma boa parte do redor e tem mais. E o do Atlético Paranaense foi pelo Atlético Mineiro, ou seja, recentemente, os dois técnicos dos ponteiros ganharam o campeonato de ponte. Então, assim, a gente tem que entender isso. Não são tartarugas em cima da árvore, mas também não é a mesma coisa de a gente estar debatendo aqui se nesse momento os líderes vão analisar Palmeiras e Flamengo. É diferente. Sim. Tá? Eu considero algo muito próximo ao que foi o Botafogo. Nem mais, nem menos. Tá? Com todo respeito. Lá dentro. Com o Atlético Paranaense eu teria mais confiança. Por tudo que o Atlético Paranaense fez nos ponte corridos. Sim, sim. Porque, assim, às vezes a gente tem um melindre e, no caso, a gente está falando de um clube que, no século XXI, a gente está falando de classificar para a Libertadores, o Atlético é mais do que isso. Ele já foi finalista da Libertadores em duas oportunidades. Curiosamente, duas finais nacionais. Perdeu um título para o São Paulo ali em 2005, fez um gol contra a Durval e, recentemente, para o Flamengo. Mas, já foi vice-campeão nos ponte corridos, já foi terceiro lugar nos ponte corridos, já foi G6, já foi G4. Assim, ele... Ninguém olha estranho, né? É, ninguém... Ninguém olha... Pronto, o Atlético Paranaense, o Fortaleza, com todos os méritos, ficou em quarto lugar quando pegou, na verdade, pegou duas vagas seguidas no Brasileiro. E é uma matéria nacional. O Fortaleza, o Nordeste, depois de tanto tempo, voltando, e, no caso, era até... Pela própria história do Fortaleza, um time que vem da Série C, galgando, conquistando títulos... E voltando pelos pontos, e indo pelos pontos, corridos, coisa que nem o Nordeste ainda havia conseguido. Se o Atlético Paranaense fizer isso, não é matéria nacional. Vai ser citado ali no Redação Esporta TV, no bloco dos clubes que se consolidaram, né? O Atlético vai pelo X ano a Libertadores, volta a competir a Libertadores. É, o total. É... É...